Vamos! É, no deserto. Vamos ver o que tem de bom ali. Gente, acho que essa vai ser minha última e já estou dando sono. Vamos! Nossa, está vindo... Uma galera monstruosa aqui. Eu caí num lugar horrível! Brasil, eu estou lascado. Ok. Essa é a única arma que eu pego é uma sniper. Pelo amor de Deus. Eu quero sair daqui. Viva de preferência. Vamos! Ok. Vamos lá. It's a promise you'll survive. Tanta metralhadora. Ela tava me procurando, vocês viram? O que é isso? O que é isso? Gente, que loucura. O que que tá acontecendo aqui? Que loucura! Esse sniper era meu, viu? Eu larguei pra trás por um motivo. Você deveria ter largado pra trás também. Valeu pelo... Babado aqui. Que loucura, gente. Ai, eu amo essa música. Ei, como você tá fazendo? Como você tá fazendo? Ei, como você tá fazendo? Eu tinha o suficiente. Seria legal se eu conseguisse um carinho aqui para fugir. E aí, como você está? Eu estou lá. Eu não entendo como que piloto essa palhaçada. Mas enfim, eu saí da safe. Meu nome é meu número. E aí, como você tá? E eu ainda não achei um outro shield grande aqui, palhaçaaaada Opa, oi ninja Eu vi um hater correndo aqui Eu não vai entrar na briga dos outros não, ptio Eu viro Eu vi um hater correndo aqui 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 Cacete, eu não vou achar um outro shield grande Opa, até que enfim Não precisa também Para, 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 para Sire 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 Eu quero ver o que é aquilo ali O que é aquilo ali? Eu posso pular ali dentro? Será que eu morro? Algo me diz que não é uma boa ideia pular ali dentro Primeiro de tudo, eu posso chegar ali? Se eu morrer de pular ali, eu vou morrer feliz Mas eu quero muito saber o que é aquilo A curiosidade matou a aranha nesse caso Porque eu sou uma spider Gente, eu estou muito curioso Eu quero muito saber o que é aquilo Uou Uou Ah, qual é? Eu queria pular ali no meio Não deu Não deu Ok E agora? Como é que eu desço daqui? Brasil Eu estou muito bem Eu queria pular ali no Terminal Eu tenho que... Estes... 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 Tem quatorze pessoas vivas. Vou ir mais pro centro da safe. Nice. Cadê o povo? Eu quero fazer gol. Eu não consigo nem chutar a bola. Eu tava querendo brincar de futebol. Trouxa. Eu não consigo. 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 . . . . . . Top 10 . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Eu tô exposta aqui, Brasil. Eita. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão um na cara do outro. Vamos lá. Jesus! Au, 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 au! Ok. Meu Deus do céu, o que foi isso aqui? Tava um na cara do outro. Ok, top 3. Tô com medo de sair daqui. Só vou sair daqui a hora que eu sei fechar. Ok. Oh, ah... Cadê? Cadê? O que que ele tá tacando granada aqui pra todo quanto é lado? Eu tô... Na dúvida... O que que tá acontecendo aqui? Tô com medo de sair daqui. Oh! Será que ele queria destruir a casa? Será que ele viu que eu tô aqui, gente? Que medo! Teoricamente, eu ainda tô dando a safe. Ai, eu não vou ter como sair daqui. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Cacete, hoje eu ia perder essa, hein? Meu Deus. Depois dessa eu vou dormir. Chega, deu por hoje. Deu, gente. Brigadão. Essa foi a live. Bye, bye. Cá. 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 E aí